Eeeeeee! Está animado pro Carnaval 2016? Então vem acompanhar o Carnaval aqui na 98 Live! Isso! Tem marchinha, tem clipe, e tem a gente! Patatú! E Patatônio! Eeeeeee! Não ficou bom não! Falei com você! Eu pesava de palhaço! Você não pesava de palhaço! Ahhhhh! Transcrição e Legendas Pedro Negri